Se passa a salvação, fica só dentro Caindo por você, o meu de namorado já faz tempo Meu coração dispara a mão Deve você tomar como a vida só com o seu nome Na pátria ergueira, quando você chega até o marido, quando some Vem, não some, come, come, come Vem, não some, come, 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 come Vem, não some, come, come, come Vem, não some, come, 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 come Vem, não some, come, come, come Vem, não some, come, come Eu vou me piando voltar, se você está no meu de namorado já faz tempo Quando vai vir você, meu de namorado já faz tempo Meu coração dispara a mão Meu coração dispara a mão Deve você tomar como a modificação do seu nome Da roupa de pedreira, quando você chega até o marido, quando some Vem, não some, come, come, come Eu vou me piando voltar, se você está no meu de namorado já faz tempo A salve de pedreira, quando você chega até o marido, quando some Vem, não some, come, of me piando voltar Ewan, não some, come, come Vem, não some, come, come Vem, não some, come Vem, não some hook Vem, não some, come Ewan, não some, come São coisas de meu coração, são coisas de meu coração Que eu não tenho mais doido de mim E eu sou o meu coração, não ia ser assim Vai ser assim, vai ser assim Quem ama o amor, o que o seu amor faz? Quando existe amor, o coração cai Vou sentir você no instante, se afinal logo não faz pra sair Cada dia que a paz é grande, vou sentir o que não é pra mim Quem ama o amor, o coração cai Quem ama o amor, o que o seu amor faz? Quando existe amor, o coração cai Vou sentir você no instante, se afinal logo não faz pra sair Cada dia que a paz é grande, vou sentir o que não é pra mim Quem ama o amor, o coração cai 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 Quem ama o amor, o coração cai